Música Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à solidariedade de entrega de credenciais aos novos corretores do Norte do Sul. É com satisfação que aos nove dias do mês de março de 2020, o Conselho Nacional de Corretores de Imóveis do Sul realiza na cidade de Santa Cruz do Sul a solidariedade de entrega de credenciais aos novos corretores de imóveis. Música Neste momento será proferido o juramento de corretores de imóveis. Convido o representante dos corretores de imóveis aqui presente, senhor Leonardo Guimarães Saquete, para pronunciar o juramento de corretores de imóveis. E aos demais colegas que estão recebendo as credenciais, e aos profissionais corretores habitados, para juntos repetir a leitura de pé, com o braço direito levantado, com a palma da mão para a frente. Prometo no exercício da profissão de corretores de imóveis respeitar as leis da República Federativa do Brasil, o nosso Código de Ética, os regulamentos e resoluções do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Terceira Região do Rio Grande do Sul, e do órgão representativo da classe. E do órgão representativo da classe. Prometo também Trabalhar com zelo Dedicação e honestidade Para o desenvolvimento Dos negócios imobiliários do país Quer como profissional nas empresas e entidades Quer no trato e convívio Com clientes e colegas Para tanto Guardarei os segredos Que me forem confiados ou revelados Fato esse que terei como preceito De honra e dignidade Assim Nunca me servirei da profissão Para corromper os costumes Para corromper os costumes Ou favorecer a fraude Pois cumprido este juramento solene Pois cumprido este juramento solene Desejo gozar de boa reputação Desejo gozar de boa reputação Entre homens, mulheres e a comunidade em que trabalho Entre homens, mulheres e a comunidade em que trabalho Para minha felicidade Para minha felicidade De minha família De minha família E de minha pátria E de minha pátria Prometo Prometo Com sede Dança de Veracruz Estado do Rio do Sul Está registrada neste Conselho General de Corretores de Imóveis Sobre o número 25.493 Chamamos o representante Para receber o certificado de inscrição Vamos ver mais certificado sem o mesmo texto Chamo o representante da empresa Machado Imóveis SC Limitada Com sede A sala de Santa Cruz Para receber o certificado de inscrição Corretor Jairo Luiz Kist Matheus Schuster Juramentista Leonardo Guimarães Saquete Fernando Beck Campo Rogério Azevedo da Rosa Rogério Gomes de Oliveira João Leonel Moese Luiz Gustavo Lima Alves Com as palmas dos primeiros Senhor mais intenso A cada dos últimos Peço uma forte salva de palmas a todos De imediato passa a palavra o senhor Flávio Bender Conselheiro do Crescia RS Bom dia a todos Estamos quase em maioria que vocês aí Isso mostra que a nossa região aqui é bem prestigia muito Crescia e somos muito bem prestigiados também A recíproca é verdadeira Mas a vocês novos corretores Novas empresas aqui Só tenho a desejar muito sucesso nessa profissão Que somos todos apaixonados por ela E com certeza vocês também serão Sucesso para todos vocês E uma boa jornada Parabéns De imediato passa a palavra o senhor Ricardo Fernando Bartz Delegado do Crescia e vice-presidente da CDL Bom dia a todos Em nome do presidente Márcio E cumprimento os demais integrantes da mesa O presidente gosta de sacanhar sempre É sempre muito mais fácil falar por último Coupir um pouquinho do discurso e cada um fica melhor do teu Mas pessoal Desejar sucesso Para vocês nessa caminhada Deixar aqui um abraço bem apertado A Júlia integrante da mesa E a Alônia E as duas únicas mulheres Presentes aqui no evento hoje Parabéns pelo dia de vocês ontem Merecido Muito sucesso nessa caminhada de vocês Eu sempre sou uma pessoa Que nos meus discursos Nas falas sempre bato muito Na questão da ética Vocês fizeram um juramento Lembrem dele Receberam ele por escrito Guardem ele em um lugar Onde vocês possam acessar ele Frequentemente Porque as oportunidades De fazer a coisa pelo caminho Incorreto Elas vão surgir todo dia E não o que vocês querem Porque é assim que acontece Então se apeguem muito nisso Façam do jeitinho certo Porque Para se ter vida longa Nessa jornada Nessa carreira É imprescindível que faça Do jeitinho certo No mais é isso Um grande abraço a todos Muito obrigado De imediato passa a palavra O senhor Marco Aurélio Hansen Subdelegado do Cresci Bom dia a todos Saudando o presidente Os colegas do Conselho Desejar aos colegas Pessoas físicas e juízes Que hoje recebem sua credencial Muito êxito E colocar à disposição Enquanto um colega de vocês O que precisar A gente está à disposição E enquanto o braço E enquanto o braço do Conselho Aqui na nossa cidade e região Também estamos à disposição Do que precisar Podem contar conosco Sucesso, saúde a todos E que Deus acompanhe vocês De imediato passamos a palavra A senhora Júlia Farashirman Diretora de Interessão Feminina E presidente da SEISC Bom dia a todos Bom dia aos colegas Aqui da mesa Primeiramente Desejar os parabéns Muito sucesso De todos vocês Que estão recebendo As carteirinhas aqui hoje Muitos A grande maioria São rostos conhecidos Aqui nosso Pessoal Machado Rogério Fernando Leonardo Jairo também Conhecido aqui da cidade Poucos que eu não conheço Desejo Que vocês tenham Muito sucesso Que vocês não desistam nunca Corram sempre atrás Dos sonhos de vocês E também queria Deixar A minha homenagem A Alônia Uma corretora Aqui de Santa Cruz Muitos anos de profissão Te admiro Parabéns pelo nosso dia Ontem Hoje Somos poucas Normalmente está cheio De mulher aqui Né Márcio Hoje Não sei o que aconteceu Pode ser Pode ser E é isso pessoal Boa sorte Lembrem do que o Ricardo falou E Não sei Parabéns De imediato Passa a palavra Sr. Antônio Fernandes Diretor-secretário Do CRECIRS Bom dia a todos E a todas Cumprimentando O presidente Márcio Cumprimento A extensão Da mesa Os representantes Da cidade De Santa Cruz Do Sul As mulheres Pelo seu dia Ontem Parabéns Merecido Nós na secretaria Trabalhamos Sempre com números Né Então Nós sempre achamos Oportuno Passar os números Da região Em números gerais Né Para o conhecimento De todos Os senhores E senhoras Até por motivo De respeito A vocês Hoje Na cidade De Santa Cruz E região Estamos com 787 Profissionais Habilitados Trabalhando Em Santa Cruz E região Desse total De 787 670 São pessoas físicas 86 São pessoas jurídicas E 31 Estagiários Totalizando 787 Também passando A vocês Os números gerais Do CRECIR Em relação A quantidade De escritos Né Atualizado Hoje nós estamos Com 30.705 Profissionais Atuando Dentro do Rio Grande do Sul Porto Alegre Grande Porto Alegre E Litoral Desse total 26.375 São pessoas físicas 3.156 Pessoas jurídicas E 1.174 Estagiários Totalizando 30.705 Dentre Dentre as ações Propostas Pelo CRECIR Dentre elas A entrega De credenciais Em solenidade Hoje nós estamos Completando No mês de março A décima terceira Solenidade De entrega De credenciais Totalizando Um número total De 286 Credenciais Já entregues No ano De 2020 Esperamos E lutamos E trabalhamos Para superar As 5.000 Entregas De credenciais Entre pessoas físicas Jurídicas E estágios Em 2019 Então mais uma vez Gostaria de No momento Que visitassem A nossa capital Estamos todos Convidados A nos visitarmos Na nossa sede Na rua Guilherme Alves 1010 Na casa do corretor A casa onde todos Nós trabalhamos Para o corretor Em prol do corretor Estamos abertos A todas as dúvidas Sugestões Críticas Ideias Para conseguirmos Implantar Todo e qualquer Anseio E benefício Que o corretor Necessita E merece É um profissional Que labuta Diariamente Todos vocês Já foram Anteriormente A entrega De credencial Contemplados Com a carteira De estagiário Instantânea Também Que é uma Um grande avanço Uma grande conquista Dessa gestão Hoje Todas as nossas Delegacias E a sede Em Porto Alegre Estão dotadas De estrutura Para poder Fornecer Essa carteira De forma Instantânea Todos vocês Também Terão No futuro Agora Se desejarem A carteira Em PVC Que é uma carteira Mais moderna Hoje Uma identidade Mais Mais moderna Que o conselho Viabiliza Os corretores E agora A partir desse mês Nós teremos Um grande cadastro A nível Brasil Implantado pelo Conselho Federal E os Crescis Chamado E-Corretor Seria o Cadastro Nacional De Corretores de Imóveis Então daí Vai ter as atualizações Dos cadastros Possivelmente Algumas perguntas Também Algum questionário Alguma coisa Que deva ser colocado Junto com esse Cadastramento Isso visa Deixar sempre O cadastro Do corretor Atualizado Hoje A esse Cadastro Um grande sucesso Marcio Benzeli Ao nosso vice-presidente Naoro São filho E voltar de carro Zero Mas pra isso A gente tem que valorizar Muito essa profissão Como os colegas já falaram Que é Nós temos que ter Muita ética E tratarmos Os colegas Não como Concorrentes E sim Sempre como parceiros Eu posso ter Um imóvel Pra vender E a Júlia Ter o comprador E assim A gente tem que ser Muito fiel Um com o outro Principalmente também Com a imobiliária Que de repente Os senhores vão trabalhar Respeitar Os colegas Que tem muitas imobiliárias O pessoal trabalha em imobiliárias Faz negócios por fora Isso a gente vê muito por aí Né Então é rapidinho Pra gente crescer no mercado E também pra se queimar no mercado Então a ética É muito importante E tratarmos uns aos outros Como parceiros Como colegas Bom Eu vou falar um pouco Pra vocês do conselho Nós estamos já Na segunda gestão Do conselho A primeira foi De 2016 A 2018 Nós tivemos Novamente eleições Em 2018 Para o triênio De 2019 A 2021 E nós somos Agraciados Com 70% Dos votos Dos colegas corretores De imóveis Com certeza Muita gente fez Pelo conselho Pelo nosso conselho E também temos certeza Que ainda a gente quer fazer Muito Pela nossa categoria E uma das prioridades Nossa Desde a primeira gestão Que iniciou Em janeiro de 2016 Foi a transparência Dos recursos Do conselho Então nós criamos Está no site Do Crescia RS O portal de transparência Onde estão ali Todas as informações De receitas E despesas Do conselho Tudo que a gente Adquire no conselho É através de licitações Pregões eletrônicos E adesões A ata de registro De preço E essas informações Nós renovamos elas Trimestralmente É claro Sempre após Aprovado Pelo nosso conselho fiscal E o conselho federal Que nós colocamos As informações No nosso site Então Peço aos colegas Que entrem no site Do Crescia RS Porque nós temos Muitas informações Diariamente Sobre a profissão E também Como acabei de falar Sobre o nosso portal De transparência Onde é que vai os recursos Onde é que vai a anuidade Então está tudo ali O que é feito Com os recursos do conselho Para que qualquer cidadão Tenha acesso No mais Eu quero desejar Para vocês Muito sucesso E que o grande arquiteto Do universo Que é Deus Abençoe a todos nós Nessa caminhada Um bom dia a todos De imediato Passa a palavra O senhor Naor Lagoas Vice-presidente Do Crescia RS Senhoras e senhores Bom dia Presidente Márcio Peseli Cumprimentando o senhor Cumprimento os demais Integrantes E componentes da minha Sarei de me dirigir Aos colegas Recentemente Formados aí Que estão recebendo As suas credenciais Sarei entrando A questão que o nosso delegado Colocou Que é a respeito Da ética Mas dando um viés Muito especial Nesta parte De condução Dos negócios De vocês E das pessoas Que muitas vezes Trabalham uma vida inteira Para disponibilizar Os recursos Para que os senhores Profissionais Agora habilitados Na nossa profissão Invistam E coloquem Todo aquele trabalho deles À disposição Da família Então a responsabilidade Nossa é muito grande A responsabilidade Que os senhores Estão recebendo E recebem Na nossa profissão Ela é enorme Para vocês terem uma ideia Nós temos mais de 600 profissões No Brasil E regulamentadas São em torno de 350 360 Mas apenas 33 conselhos Profissionais E os senhores Estão recebendo Hoje as credenciais De um desses conselhos Que estão Registrados E legalmente Instituídos Como parâmetro Os conselhos Eles têm Dois fundamentos Principais Um deles É o credenciamento Profissional E o outro É a fiscalização E eu vou entrar Justamente Nesse viés Da fiscalização Os senhores Se forem chamados A participarem De alguma audiência Em um dos tribunais Da cidade Da região Ou da capital Os senhores Não poderão Participar Se não estiverem Acompanhados Por um advogado Devidamente registrado A ordem Dos advogados Do Brasil Se os senhores Foram ir num hospital Hoje fazer Qualquer tipo De procedimento Médico A pessoa Que vai fazer Esse procedimento Médico Obrigatoriamente Ela será Vemblada Ao CREMES Ao Conselho Regional De Medicina E nós Corredores de imóveis Nós temos Uma concorrência Muito forte E desumana Eu vou dizer Também desleal Porque hoje Qualquer pessoa Que esteja no mercado Pode se candidatar A um intermediador Do negócio Pode ser O zelador Do prédio O síndico Pode ser Uma pessoa Do coste das vidas Agora no litoral A gente vê Corriqueiramente O pessoal Indo para o litoral Entram Os turistas Nas cidades Param para abastecer O carro E vê a pessoa Oferecendo Uma locação De um imóvel Uma temporada Sem contar Dos desmandos Que a gente vê Anunciados Pela internet E nos jornais Da região Com verdadeiras Armadilhas Para terem Lococultura Financeira Em cima De anúncios Que não Condizem com a realidade E isso É um maculo E isso macula A nossa imagem Isso nos prejudica A gente Da sociedade Civil e organizada E os senhores Hoje estão recebendo Não apenas A credencial Para cumprir Aquela obrigação Que eu falei Inicialmente De darem A sustentação Para aquelas Pessoas Que colocam Para vocês A responsabilidade De fazerem Os investimentos No mercado Imobiliário Do capital Delas Mas também De vigiarem Serem vigilantes Do nosso mercado Os senhores Têm a obrigação Hoje De estarem Sempre vigentes Com aqueles colegas Que estão Trabalhando no mercado Para ver se eles Estão na mesma altura No mesmo nível No mesmo comprometimento Que os senhores Como profissionais Hoje Estão recebendo As suas credenciais Hoje nós temos O FiscalizWeb Que os senhores Entram no site Do Cresci E por ali Vocês podem Fazer uma denúncia Podem solicitar A presença De um dos nossos Fiscais Aqui E imediatamente Será deslocado Uma equipe Para cá Para fazer a Averiguação Para que a gente Consiga manter Um nível Alto Da nossa profissão Com representatividade Com segurança Essa palavra Ela vai trabalhar Diariamente Com vocês Segurança Transparência Honestidade Fidelidade Princípios Éticos Fundamentais Para vocês Se manterem Nessa profissão Que ela é milenar Então que vocês Tenham isso em mente Que vocês assumam E sejam responsáveis Por aquilo que vocês Efetivamente Vão apontar hoje Até amanhã A Coríntia Será obrigatória Eu desejo a vocês Um excelente ano 2020 Seja repleto De sucesso Grandes êxitos Os desafios Serão enormes Mas as vitórias Serão maiores ainda Muito obrigado Fiquem com Deus A comunidade de vocês Está de parabéns Nosso delegado Flávio Bender Todos os eventos Que ele vai a Porto Alegre Sempre nos oportuniza Com maravilhosas Cucas aqui Por isso que a gente Faz tanta questão De vir aqui Porque ele está sempre Lá se fazendo representar Conselheiro Perdão Conselheiro Flávio Bender E Uma pessoa distinta Para nós E é uma satisfação Vir aqui Assim como Muito mais integrantes Da mesa Muito obrigado Parabéns a todos Passa a palavra O senhor Márcio Binzelim Presidente do Crescer RS Bom dia Uma satisfação Estarmos aqui em Santa Cruz Mais uma vez Sempre muito bem Acolhidos aqui Agradecer Destacar a presença Aqui Da representação local É muito importante E Nos empolga bastante Pelo empenho E a dedicação Da representação Do conselho Também é uma Forma de demonstrar O respeito A esta solenidade Então quero Cumprimentando aqui Os novos colegas Especialmente também Fazer uma saudação Amigos e familiares Que com as suas presenças Abrilhantam aqui Este momento Quero também Cumprimentando A Júlia e a Luni Nessa corretora De imóveis Cumprimentar as mulheres Por ocasião Do Dia Internacional Da Mulher E agradecer a Júlia Que além de presidente Aqui da associação Também assume conosco O compromisso De representar as mulheres Através da Diretoria De Integração Feminina Mas agora Recentemente Também Assumiu Uma cadeira Na comissão de ética Do conselho Reforçando aqui Reforçando aqui Os quadros Do Cresci Que tem se empenhado Se dedicado A nossa profissão E de maneira voluntária Vem colaborando Com os debates A respeito Do trabalho Desempenhado Pelo corretor De imóveis Na sociedade Acho que bem destacou Que o nosso vice-presidente Na hora Esta questão Da intermediação Do exercício Ilegal Da profissão E por isso Que é muito oportuno E muito importante Que nós tenhamos Uma comissão De ética Ativa Presente Participativa E a gente fica muito feliz Que Santa Cruz Está nos emprestando Não só a Júlia Mas também o Flávio Bender Que foi nosso delegado E agora junto conosco Compõe Os 27 cadeiras Os 27 integrantes Do conselho Apresentando aqui Santa Cruz E a região A quem a gente agradece Aqui bem oradamente Quero destacar Como foi dito Pelo Adir aqui Que no nosso primeiro Período Primeira gestão O Flávio foi nosso delegado E agora então O Ricardo Está aqui desempenhando Esta função Agradecemos também Nos chama bastante A atenção Esta integração Das associações Das entidades Um comércio Que representa Estar muito bem organizado Com esta estrutura Parabéns pela interlocução Também com os poderes Constituídos A Câmara E a Prefeitura Muito relevante Também para o mercado Imobiliário Debate sobre o plano diretor Sobre a ocupação Dos espaços urbanos A gente percebe Aqui Que a desburocratização Ajuda bastante Sempre que a gente Vem a Santa Cruz Ver uma obra Brotando Isto gera oportunidades De negócios Questões que envolvem O IPTU E o DBI O próprio ISS Que beneficia sobre as imobiliárias Então nos parece Muito oportuno E importante Esse trabalho Que vocês fazem De integração E de interlocução Quero cumprimentar Também agradecer O Marco Aurélio Hansen Que já esteve Também participando Em outras oportunidades Das gestões Do conselho E vem prestar O seu conhecimento Para nós Da BEM Aqui No que diz respeito Também a esta Representação Voluntária De participação No sentido De fortalecer A nossa profissão Fazer um posicionamento Que dê um respaldo E um retorno Importante Para as imobiliárias Que se constituem aqui Fazendo este debate Com o Sibuscom Com o CREA Com a UAP Com a CAL Enfim Acho muito oportuno E muito importante E já quero aqui Confirmar a minha presença Para o almoço Segunda-feira Que vem Estaremos aqui Para nós Sempre é uma alegria Uma satisfação Estarmos aqui No debate Especialmente Com pessoas Assim Que pensam Em desenvolver O mercado imobiliário Em gerar possibilidades Para todos E fazer um trabalho Que possa abrir portas Então isso é algo Muito relevante Muito importante Que nos encoraja bastante Quero agradecer também O nosso Leonardo Que foi nosso juramentista Quero cumprimentar aqui Já cumprimentei O nosso vice-presidente Mas quero cumprimentar Também nosso diretor tesoureiro Chamar a atenção Que além de conselheiro O Flávio Beder Também compõe O conselho fiscal Que tem se destacado Junto com a nossa tesouraria Por observar Questões de transparência Então como foi dito aqui A questão da transparência O site atualizado De três em três meses Toda a despesa Toda a receita Nossa diretora Todas as reuniões de diretoria Sempre colocando Todo o balanço Da despesa Receita semanal E para o conselho Uma apresentação De toda a despesa mensal A gente se reúne geralmente Uma vez por mês Onde ali é demonstrado Tudo que foi gasto Tudo que foi investido E toda a receita também Quero também cumprimentar Aqui o diretor Fernandes Que falou também aí Do diálogo Que o sistema Confesso Cresci Faz com a tecnologia Sempre olhando para o futuro Vocês em breve Estarão recebendo Não só a carteira PVC Como já foi dito Que é uma carteira mais moderna Esta amarelinha É a que não perde a validade Que vocês receberam Mas em breve também Estaremos implementando A carteira digital Que é algo mais moderno Vai permitir assinaturas digitais De contrato Hoje já está muito presente No mercado imobiliário Então isso é o EATI Dialogando com o futuro Dialogando com o Cresci Dialogando com o mercado imobiliário E o sistema Confesso Cresci Se adaptando E colocando à disposição Dos colegas Este tipo de tecnologia Quero convidá-los também A fazer o e-mail Do Cresci O arroba Cresci É .org.br No caso O meu e-mail É o marciobinzele Arroba Cresci .org.br Então vocês fazendo Este Cresci Que é gratuito Vocês a partir de hoje Tenham o direito A ter este Cresci Este e-mail Vai dar acesso A vocês fazerem Um site Pelo Google Sites A fazerem os cursos Na plataforma EAD Temos uma série de cursos Para manter os colegas atualizados O curso de fotografia imobiliária O curso de perito judicial O curso de prevenção A lavagem de dinheiro O curso de como utilizar A HP 12C Aquela calculadora Que calcula Os financiamentos Então só para vocês terem uma ideia Este ano foram mais de 3 mil colegas Que fizeram estes cursos Nas plataformas De casa Ou do escritório Assistem as aulas Depois recebem a certificação Algo muito bacana Muito relevante Quero convidá-los a fazer E dizer que também A gente vem desempenhando Atividades presenciais Aqui sempre Com destaque Aqui A semana Do corretor de imóveis Enfim As atividades relacionadas A Caixa O feirão da Caixa Na parceria Então A gente fica muito Feliz com esta questão Da maneira altiva Com que os nossos representantes Aqui Vêm oportunizando Eventos e atividades Aos colegas E faz um convite Para que também Vocês participem conosco Desta estrutura Que é fornecida pelo sistema Convidá-los também A conhecer o Clube de Benefícios Clube de Benefícios Vocês receberam Na nossa revista Relatório Também na internet Temos mais de 300 empresas parceiras Após um chamamento Público ao comércio E ao serviço Do Rio Grande do Sul Já lá no início Da primeira gestão Convidamos o pessoal Para oferecer Descursos Para os corretores de imóveis Sempre que Possível A nossa meta Era oferecer Algum retorno Ao corretor de imóveis Retorno palpável Com realização Com resultado E uma maneira Que nós encontramos Foi através Do Clube de Benefícios Com descontos Em farmácias Postos de gasolina Aquisição de automóveis Vestuário Também questões Que envolvem Desde salão de beleza Compra de pneus De carro Serviços Plano de saúde Plano odontológico Com desconto Deem uma olhadinha Que vale a pena E além do Clube de Benefícios Que seria Digamos assim Uma maneira De a gente oferecer Um retorno Mais na parte financeira Também o retorno Estrutural Foi pensado Pela nossa gestão E nós Nas 17 delegacias Que o Cresci Tem escritório Nas principais praças Do Rio Grande do Sul Nós fizemos Uma remodelagem Trocamos o endereço De nove Das 17 delegacias Aqui não foi preciso Que a nossa delegacia É bem localizada Esta parceria Com a associação Apenas fizemos Uma remodelagem Ali com relação A identidade visual Climatização Parque Tecnológico Assim como fizemos Em todas elas E oferecemos Um espaço Que se chama Sala do Corretor de Móveis Então se vocês forem Fechar um negócio Em Caxias Em Vento Em Gramado No litoral Tramandaí Capão Torres Ou em Porto Alegre Aqui na região Também Se vocês forem Alajado Mais a região Norte Passa Funda E lixinha Região central Santa Maria Região sul Pelotas do Rio Grande Também no site E neste material Vocês tem ali Todos os endereços Das delegacias Vocês poderão Contar com esta estrutura Sala do Corretor de Móveis Vai receber um colega Vai receber um cliente Fechar um negócio Podem fazer Digamos assim Este atendimento Na sala do Corretor de Móveis Dentro da estrutura Do Conselho É uma estrutura Que não deixa a desejar Uma estrutura Bem organizada Com um imobiliário Padronizado Nós fizemos questão De montar Este equipamento No sistema Coworking Para facilitar também Aos corretores de móveis Que porventura Precisem deste deslocamento Não tem alguma parceria Com algum outro imobiliário Que vem fazer um negócio Podem usar então As dependências do Conselho No mais também dizer Que fizemos Algumas ações Que dizem respeito A integração Com a sociedade Civil organizada Criamos um departamento De tradições gaúchas O BTG Corretores da tradição Hoje também através Do tradicionalismo Gerando negócios Gerando oportunidades Hoje esta chama Crioula Digamos assim Da cultura gaúcha Ela está muito presente Nas entidades Na nossa sociedade Na memória Da nossa sociedade Então achamos Por bem Criar o BTG Aqueles que foram Adeptos ao tradicionalismo Quiserem participar conosco Entrem nos sites Se inscrevam Nas atividades Do departamento Hoje o nosso patrono É o Rodir Borghetti Que é o pai do Borghettinho O nosso gaiteiro Foi o primeiro presidente Do Crescido do Rio Grande do Sul Borghetti Também é corretor de imóveis E criamos inclusive Um galpãozinho crioulo Lá em Porto Alegre Quem for e quiser conhecer Galpão crioulo Aparício Silva Rilo Silva Rilo Que também era Corretor de imóveis Ainda tem a imobiliária Lá em São Borja A imobiliária Silva Rilo Então São pessoas Que fizeram A sua trajetória Na nossa profissão E também Através do tradicionalismo Que a gente tem Um respeito muito grande Acho que estão Agregando valor Também Na nossa entidade Teremos o Motoclube Os corretores do asfalto O pessoal aí da Harley-Davidson Da Trilha Também Fazendo e gerando Oportunidades de integração Entre colegas Entre imobiliárias Teremos inclusive Em São Lourenço Agora no final de semana Que vem Uma atividade Sempre tentando Fazer um casamento Das atividades E das ações Então vamos ter Uma entrega de carteira Em Pelotas e Rio Grande Vamos dar uma passada ali Neste evento Do Motoclube E ao final também Convidá-los Aqueles que porventura Sejam doadores De sangue Criamos um grupo De corretores doadores Organizando grandes Campanhas de doação Praticamente Uma vez a cada 15 dias Um colega Se socorre Deste grupo De corretores doadores Criando também Um ambiente De amizade Um ambiente quase que familiar Assim De relação interpessoal Tivemos um colega Lá de Torres Que precisou De 100 bolsas de sangue Para vocês terem uma ideia Fizemos uma grande mobilização Conseguimos as bolsas de sangue Então estamos tentando atuar Assim nestas diversas pontas Amarrando os nós Para criar uma grande Sinergia em torno Da nossa profissão Quer dizer que A gente faz esta representação Com muito amor Com muito carinho Com muito afim E determinação Querendo que as coisas Dêem certo Fazendo com transparência Chegando cedo Muitas vezes Sendo tarde do conselho Eu sou neto De corretores de imóveis Eu sou filho De corretores de imóveis Eu sou irmão De corretores de imóveis A minha filha É corretora de imóveis Então eu me criei Pequeno com o pai Fazendo plantão Lá em Porto Alegre E a gente sabe Dos altos e baixos Da profissão E o quão é importante Ter uma entidade Forte Altiva Participativa Que coloque a nossa profissão No patamar Que ela merece Hoje nós estamos lá Na ponta da cadeia Produtiva da construção civil Muitas vezes Realizando o sonho De uma vida inteira De uma família Como foi dito Pelo diretor da hora O pessoal economiza 20, 30 anos Para pagar o imóvel Então é muito importante Que na intermediação Se preste muita atenção Na questão documental De contrato Zelar realmente Por aquele que confia em nós O trabalho da intermediação Hoje são muitas As oportunidades De retorno financeiro A gente quer aqui Desejar a plenoeste Realização A gente sabe Que alguns aqui Vão trabalhar mais Na locação Outros na gestão Imobiliária No que diz respeito A condomínios Outros No segundo momento Farão o curso de perito Avaliador Que também dá um bom retorno Compra e venda Enfim Então O mercado imobiliário Realmente Ele nos traz Grandes desafios Se quiser ganhar muito Tem que trabalhar bastante Se quiser ganhar pouco Trabalha pouquinho É uma profissão Que traz um retorno Importante Interessante E a gente quer dizer A vocês Hoje aqui Nesta cerimônia De entrega Que vocês podem Contar conosco Podem contar comigo Podem contar com o Cresci Que nós estaremos À disposição Para fazer um bom trabalho Sempre destacando aqui Questões que dizem Respeito a desburocratizar O próprio Diretor Fernandes Falou aqui Hoje nós temos A carteira de estágio instantânea Estamos inovando Com as novas Identidades profissionais O próprio diretor Naoro Falou também aqui Sobre a fiscalização Hoje Nós temos a informação Que agora Semana que vem Início de abril Estaremos recebendo O reconhecimento Do sistema Que a fiscalização Do Cresci É a melhor fiscalização Do Brasil No ano passado Ficamos em segundo lugar Este ano Ficamos em primeiro lugar No desempenho coletivo E no desempenho individual Temos o melhor fiscal do Brasil E a melhor fiscalização do Brasil Então realmente Estamos combatendo O porteiro O síndico de prédio Que fica com a chave O atravessador Ou às vezes até dentro do banco No sistema financeiro Pessoas vão tirando Muitas vezes os proventos O profissional liberal Ele só recebe Mediante produtividade Então é muito importante Que o Cresci Não permita Que aqueles que não são Corretores de imóveis Muitas vezes Não tirem a nossa oportunidade Então nesse sentido Já firmamos aqui Esse nosso compromisso Agradecemos pelo carinho Pela atenção Mais uma vez Estarmos aqui E parafraseando O Charles Chaplin Para concluir Deixo aqui uma frase De um dos textos dele Que eu acho que tem muito a ver Com este momento E que diz assim Lute com determinação Abrace a vida Com paixão Perca com classe Vença com ousadia Porque o futuro Pertence a quem se atreve E a vida é muito Para serem significante Parabéns e sucesso E que Deus redomine a camada de vocês Muito obrigado 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 Obrigado